Locomotiva 6008 Funcionando, bonitinho Os leds todos acesos Nossa amiga aqui, Manuel Marcelino Ferroviário da Refeza Hoje trabalha aqui com a gente na CBTU Filho da Refeza, filho de Ferroviário também De Mulungu Mulungu é a terra que sabe fazer Ferroviário Vamos dar uma olhadinha aqui no motor dela agora Coisa linda Filho da Refeza Vamos funcionando bonitinho Máquina com motor afinado Coisa linda Vamos ver o compressor aqui de ar Fala É isso aí, valeu Vamos juntos